Pode vir com esse cara. Ué, então vamos meu filho. Nessa posição? Minha senhora mora na terra fria de Ariandel. Eu preciso para mostrar a sua flama. Uma flama adequada que arrependerá o rote. Se você realmente é Ash, então deve ser o fogo que você vê. Não, Matheus, na primeira vez eu era muito... acho que eu nem era nascido. Na segunda eu cheguei 20 minutos depois, parece que aconteceu. Mas ainda bem, porque sinceramente eu não sei o que eu faria. Porque eu ia ficar muito puto, cara. Não sei do que eu seria capaz. Não sei o que é isso. Ah, obrigado. Dia de Ash nunca falha. Só um minuto, então... A pintura de Ariandel. Bem... O fogo que é que é o fogo que é. Vá. Vá. E decimos que ele esteja quase embrezada. No segun, não precisaСпira. Ele está daqui embaixo. Ah! Ah! Ah, você chegou apenas? 10 segundos um mundo pintado, vamos ver apenas os poderosos podem prosseguir posso pegar o item agora? atirar acho que esse foi um não eu vim pra prela, meu parceiro vamos lá vamos lá pa Fiquei preso, fiquei preso! Quantos lobos tem nessa região, meu deus! Chegou um maior ainda! Quem é você, o Fenrir? Não, acho que ele tá ali! Eu caí! Pior que esse caminho aqui nem é o caminho do lobão Eu tinha visto a escada, onde que era, onde que era, rápido, rápido Ali, 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 ali Antes que a ponte caia Se o lobo usar a escada, eu vou ficar impressionado Opa! Pedra da confissão Imagina o cachorro desce a escada, mano! Olá, Totó! Tô todo doido, tô todo doido! Tô todo doido! Aê, beleza! Mais algum? Tá, a gente descansa Com sorte a ponte volta ao normal Não, a ponte continua caída Não, a ponte continua caída Então a gente tem que fazer o que? O melhor método de engenharia em Darcy Souza é se matar Que beleza Hum, que voz Hum, que voz Na verdade, sou Que voz Não é? Não é? Não é? Não é? Se você perdeu seu caminho As palavras da Lady Frieda vão te guiar Agora, vá dentro Show respeito e escute Não é que eu já vou lá dentro Porque daqui parece que tá pegando fogo lá dentro Inclusive vou voltar a ser humano aqui de novo Tem bastante braseiro mesmo Não é? Peraí Recupero a minha magia Eu já zerei o jogo, minha filha, guarde-lhe-se. Eu já zerei o jogo, minha filha, então passa a conversa aí. Deixe-me ser uma lembrança deste mundo frio. Uma coisa para te ajudar a te manter a tua responsabilidade. Agora, volta de onde tu viste. Fausta um lugar nesse mundo, e isso só é causa de rejeitar. Isso é um macho para eu jogar ali, meu Deus. Puxei. Ela tirou as raízes. Espera aí. Ela está me seguindo. Que assustador. Os caras estão aqui ainda. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali Não tem Guardião do túmulo do campeão Sério que vai ficar nascendo cachorro? Ficou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pelo amor de Deus, Senhor de Peri, cara. Pelo amor de Deus. 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 Pelo amor de Deus.